Vem, 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 vem Vem para essa pô, vem, vem Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Ela fica de quatro e eu fico de patria Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro Vem, 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 A piroga senta, 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 senta A piroga senta, 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 senta A piroga senta, senta, senta